A poesia de Jah Irá nos salvar da vasta discriminação Não será hipócrita quem aceitar Poesia no coração Poesia que vem da Jamaica Poesia que vem do Brasil Fluindo essas notas mágicas O poder de um rasta Hashtag Reggae Roots Hoots, 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 Reggae Blues Hashtag Reggae Roots Hoots, 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 Reggae Blues Ouça a trombeta soar Anunciar o som da salvação Pois o nosso reggae é DJ Então surgirá no pulso do coração E pulsa seguindo a batida Eleva toda a emoção Trazendo sentido à vida De um rasta em sua devoção Hashtag Reggae Roots Hoots, 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 Hoots Hoots, Hoots, Reggae Blues Hashtag Reggae Roots Hoots, 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 Hoots Hoots, 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 Hoots Hoots, 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 Hoots A poesia de Jaira nos salvar Da vasta discriminação Não será hipócrita Quem aceitar Poesia no coração Poesia que vem da Jamaica Poesia que vem do Brasil Fluindo essas notas mágicas O poder de um rasta Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Ouço a trompeta soar A anunciar O som da salvação Pois o nosso reggae DJ Então surgirá No pulso do coração Que impulsa seguindo a partida Eleva toda a emoção Trazendo sentido à vida Te honrar de sua devoção Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Blues Rasta Reggae Roots Rasta Reggae Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Reggae Blues Rasta Reggae Blues Rasta Reggae Blues Estrela do Mar Estrela do Mar Que me conquistou Me trouxe o olhar A paz e o amor Foi bom renascer Poder reviver A nova paixão Com tanta emoção E já rolou 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 Foi quando eu te vi Teu olhar tava ali Como a inspiração De um novo verão A flor no mochou Se encheu de prazer Na lua mais linda Sonhei com você Um sonho de amor Me fez perceber Que já demorou Só falta você Posso me perder Mas vou te encontrar E o seu coração Pra mim vai ficar E já rolou 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 Foi quando eu te vi, meu olhar tava ali Como a inspiração de um novo verão A flor não murchou, te encheu de prazer Na lua mais linda sonhei com você Um sonho de amor me fez perceber E já demorou, só falta você Posso me perder, mas vou te encontrar E o seu coração pra mim vai ficar E já rolou, eia, eia E já rolou, eia, eia E já rolou, eia, eia Eia, 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 eia Eu me perdi na Babilônia, irmão Quando abri os olhos e só vi destruição Fome, miséria, guerra e opressão Mas onde está, cadê a força da nação? Estou morrendo na Babilônia, irmão Onde os fortes são quem tem armas na mão Pare e pense na situação Tome uma atitude Levante-se, irmão, levante-se, irmão Pois somos a nação Prepare-se então Para sua missão Levante-se, irmão Pois somos a nação Prepare-se então Com a fé no coração Lembrando-se, irmão, eia, eia, eia Lembrando-se, irmão Pois somos a nação Que as pocai espadas Tomei-se, irmão, eia, eia, eia Eia, eia, eia eia, 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 eia Estou morrendo na Babilônia, irmão Onde os potes são, quem tem armas na mão Pare e pense na situação Tome uma atitude e levante-se, irmão Levante-se, irmão, pois somos a nação Prepare-se, então, para a sua missão Levante-se, irmão, pois somos a nação Prepare-se, então, uma pé no coração Acorde, meu amigo, essa noite mudará 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 Vão se juntar A noite tornou-se um caos Acorde, meu amigo, essa noite mudará o meu Agir como lobos no escuro Acorde, meu amigo, essa noite mudará o meu No que se tornou essa gente Acorde, meu amigo, essa noite mudará o meu Adeus Acorde, meu amigo, essa noite mudará o meu Qual é o preço da paz? Não creio na justiça mais Diga logo quanto vai custar Liberdade quero já Acorde, meu amigo, essa noite mudará o meu 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 Vão se juntar, a noite tornou-se um caos Acorde meu amigo, essa noite mudará 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 Chega de mentira, falcatrui violência É muita malandragem e desgraça irmão No morro é tanta morte, as famílias se lamentam O crime não compensa, e sua mãe diz não Eu ando pelas ruas, e vejo a mesma cena Mulheres e crianças, na prostituição Eu vejo as crianças, vigiando as ruas Com armas e fuzis na mão Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Chega de mentira, falcatrui violência É muita malandragem e desgraça irmão No morro é tanta morte, as famílias se lamentam O crime não compensa, e sua mãe diz não Eu ando pelas ruas, e vejo a mesma cena Mulheres e crianças, na prostituição Eu vejo as crianças, vigiando as ruas Com armas e fuzis na mão Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Não ande de bobeira, se vacilar vai se dar mal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Criar unidade e amor, a Babilônia não Vamos correr atrás da paz Vejo que o mundo está dissimulado Jovens abandonados, seus pais adulterados Crianças pelas ruas, amém de garotão A gente muda isso, não desacredita não Falta de humildade, igualdade é a solução Sistema da Babilônia, abaixo a repressão Vamos tentar mudar, inventar a situação Abra sua mente, sinta de ar no coração Vamos correr atrás da paz Unidade de amor, amor no coração Vamos correr atrás da paz É a unidade de amor, a Babilônia não Vamos correr atrás da paz 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 Olha nossos irmãos Estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos Estão morrendo aos prantos Olha nossos irmãos Estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos Estão morrendo aos prantos Vejo as favelas e a Pobreza das Américas Veja quanta miséria E quanta violência Vejo as favelas e a Pobreza das Américas Veja quanta miséria E quanta violência Aitê 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 Não pode viver assim Aitê Aitê Choro por ti Aitê Não pode viver assim Aitê 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 Olha Nossos irmãos Estão sofrendo tanto Olha Nossos irmãos Estão morrendo ao estando Vejo as favelas e a Pobreza das Américas Veja quanta miséria E quanta violência Vejo as favelas e a Pobreza das Américas Veja quanta miséria E quanta violência Aitê 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quantos mais vão morrer? Sofrendo esses pobres coitados Com a indolência e a falta de amor Disputam farinha e água Numa criança pisam Essas crianças precisam de ajuda Choram tanto quando esquecem a sua cota A Etiópia está precisando de já Na Etiópia estão precisando de ajuda A Etiópia está precisando de já Na Etiópia estão precisando de ajuda Será que vocês não sabem? O mundo não se apala Rezem pela Etiópia Muita desgraça eu vejo É grande a luta do negro Cobrança do branco eu vejo Essas crianças precisam de ajuda Choram tanto que o soldado a sua arma aponta A Etiópia está precisando de ajuda Na Etiópia estão precisando de ajuda A Etiópia está precisando de ajuda Na Etiópia estão precisando de ajuda Angola, Uganda, Kênia Sim, Angola, Uganda, Kênia Todos Oh 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 A Etiópia está precisando de dar Na Etiópia estão precisando de ajudar A Etiópia está precisando de dar Na Etiópia estão precisando de ajudar A Etiópia está precisando de ajudar E já rolou A Etiópia está precisando de ajudar E já rolou E já rolou E já rolou E já rolou de ajudar E já rolou de ajudar E já rolou de ajudar E já rolou 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 E já rolou